Chama do Brega Procuro muito um amor verdadeiro Que queira amar com todo querer Um amor procurarei Que me queira de coração Um amor procurarei Que nos teus braços eu ficarei Um amor procurarei Que me queira de coração Um amor procurarei Que nos teus braços eu ficarei Procuro um amor nobre e sincero Que queira amar de coração Não importa que seja loira ou morena Pois para mim todas são demais Procuro muito um amor verdadeiro Que queira amar com todo querer Um amor procurarei Que me queira de coração Um amor procurarei Que nos teus braços eu ficarei Um amor procurarei Que me queira de coração Um amor procurarei E nos teus braços eu ficarei E nos teus braços eu ficarei Um amor procurarei Que me queira de coração Um amor procurarei Um amor procurarei Que nos teus braços eu ficarei Um amor procurarei Que me queira de coração Um amor procurarei Um amor procurarei Um amor procurarei E nos teus braços eu ficarei Isso é muito massa, velho Muito bom Imagina, imagina que eu dançava muito isso aqui Muito bom Eita, isso é chama do brega Oh papá Oh Valeu Que bom